Muito bem, meus queridos, meus bebezinhos de estimação. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bacana? Começando mais um Pânico pela Jovem Pan, o programa mais elogiado que a bunda do jogador Hulk. É isso, Superman? O que você acha, Superman, do bumbum de Hulk? Hoje teremos uma presença ilustre desse programa, mais um candidato à presidência do Brasil. Lembrando que o espaço está aberto a todes. Mas hoje teremos um dos grandes nomes da política brasileira. Luciano Hulk e Faustão farão a apresentação aqui do nosso convidado de hoje. Por favor. Loucura, 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 Emílio Surita. Ele é uma loucura, o candidato é bravo, bicho. Ele é bravo, mas é um dos maiores políticos da história do Brasil. Já deu jeito em muita lata velha, já passou por perrengues mandando muito bem. E já foi um herói por um dia também. Hoje tenta a presidência da república para fazer um grande lar doce lar. Não é mesmo, meu querido Fausto? Alô, galera! A partir de agora, às 7h37. Vamos a ele. Pouca gente sabe. Olha aí. Essa fera é de Pindamonhangaba. O filho do seu José Euclides e da dona Maria José. Casado com a gloriosa Santa Gisele, galera. Eita! Já foi deputado, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro do Alves, bicho. Eita! Olha aí, ó. O cara que vai tirar seu nome do SPC. O torcedor número um do Guarani de Sobral. Ele! O cara que fala a verdade e doa quem doer. Ciro Ferreira Gomes, galera! Eita! Essa fera, bicho! É igual o jornal nacional. Ciro no Faustão, eu nunca vi, né? É um arquivo confidencial, galera. Olha aí. É meio parlamentarista essa constituição. E ela era para ser parlamentarista e na última hora o Sarney manobrou para ficar com 5 anos e virar presidencialismo. Então esse monstrengo está aí. Por isso que nós precisamos trazer algumas ferramentas do parlamentarismo para deslindar os conflitos. Porque nós temos um presidencialismo de impasse. E então o plebiscito é a forma que os países mais avançados e modernos, e o Chile acabou de fazer um, né? Resolve apenas e com a mediação do Congresso nos casos de impasse entre um executivo reformista que está defendendo o que o povo precisa e um Congresso que tende a reagir só porque é lobby e grupos de pressão. Não deixa ele operar. Ô Ciro, antes que fique fria a fala que você disse agora... Eu posso completar? Ah, isso aqui é uma tentativa de um homem experiente de sair da crise eterna. Veja, o Collor governou desse jeito e foi caçado. O Fernando Henrique governou desse jeito e o PSDB nem sequer está disputando a eleição brasileira. Tamanha desmoralização. O Lula governou com essa gente e foi preso. A Dilma governou com essa gente e foi caçado. O Michel Temer governou com essa gente e desse jeito e foi preso. E o Bolsonaro desmoralizado tendo tido essa chance de ouro de mudar o país. Mas e agora o Supremo mandando lá em escara... Isso é só o teu colega fazer ali porque eu atalhei ele. Eu não quero ficar com a culpa. Você que é o chefe do programa, faça. Não, é que é pra não... Eu tô no clima do pânico. Eu tô no clima do pânico. A gente vai virar o Bonner bravo. Só pra não ficar frio o que o senhor falou agora há pouco... Não, é gordofobia. É, o senhor falou agora há pouco... Gordofobia. É, gordofobia. Não, aqui não tem mimimi não. Tá certo? Aqui é nóis. Pode chamar de gordo. Não tem problema. O senhor falou que o Bolsonaro... Falou, ah, o Bolsonaro aí se juntou com o Valdemar da Costa Neto, né? Que é o partido lá que tá o Bolsonaro agora. Ele condenado pelo Mensalão. E o senhor tá junto do João Santana, seu marqueteiro, que também é um condenato, só que da Lava Jato. Como que é esse duplo padrão assim? Porque assim, eu acho que cada um responde pelo seu próprio CPF e você fazer esse julgamento. Ah, se juntou lá no partido do Valdemar. Mas você tá com o João Santana. Há muitas diferenças. A primeira é que o João Santana nunca foi um agente público. Ele nunca administrou, nem nunca foi condenado por corrupção. Mas é um condenado. Não, pera aí um pouquinho. Eu vou explicar. Vou explicar, pera um pouquinho. Repare bem. Não, a questão básica é a seguinte. O João Santana foi condenado porque recebeu dinheiro por um serviço que de fato prestou, todo mundo sabe, sem nota. É o famoso frila sem nota. Por fora, né? Recebeu por fora, então é caixa 2, merecia pagar? Merecia. Foi errado? Foi. Pagou? Pagou. Tá de volta a cidadania plena. Certo. Eu não tô condenando o Valdemar Costa Neto. Sim. Percebeu? O Valdemar Costa Neto foi condenado e preso, pagou a pena, tá solto, portanto, na plenitude da sua cidadania. Não tô condenando o Valdemar, tô condenando o Bolsonaro. Certo. E não é condenando o Bolsonaro, é condenando a contradição entre um cara que se elegeu denunciando a ladroeira orgânica do PT, que não dá pra esconder. Sim. Irmão, irmão brasileiro que tá me ouvindo, desculpa, eu não quero fazer machucar ninguém, eu quero é olhar pro futuro. Mas na Lava Jato, que teve todos os graves defeitos que teve, o Sérgio Moro virou aquilo que ele é, um politiqueiro. Como é que é? Mas assim, devolveram 16 bilhões de reais do dinheiro teu, irmão, que tá me ouvindo aí. Sabe, foi devolvido. Então, de onde é que veio esse dinheiro? Os caras que devolveram disseram, se eu roubei esse dinheiro aqui. Quando? Durante o governo do Lula. Como? Com os agentes públicos que o Lula nomeou. Agora tá um escândalo na revista Piauí, o Eunício Oliveira, com quem o Lula anda hoje, hoje, teve um contrato de um bilhão de reais, sem licitação, no nome da empresa Manchester, na Petrobras. Com quem que o Lula anda hoje? Com o Eunício Oliveira. Aí sabe o Geddel Vieira Lima? Não, ninguém sabe. Pega no Google, meu irmão. Aquela fotografia chocante pra um povo que tá passando fome, com a classe média arrebentada de pagar imposto. 51 milhões de reais em notas... Em notas... Gostoso, hein? Imagina, gostoso, hein? Gostoso. Pois é. Gastar em uísque. Pera aí, pera aí. 51 milhões de reais. Sabe com quem que o Lula tá hoje na Bahia? Com o Geddel. Abraçado. A quem ele deu uma vice-presidência da Caixa Econômica e a quem ele deu o Ministério da Integração. Então, a minha condenação, de novo, é essa profunda prostração moral em que todos denunciam a corrupção dos outros e depois vão lá e fazem igual. Eu tô propondo é mudar essa governança. Mas você acha que o que ele faz para aproveitar? Ô Ciro, eu vejo muito as tuas entrevistas, eu gosto do teu tom debochado e tem algumas entrevistas que você fala, vou falar bem baixinho aqui, ó, Bolsonaro, governo de direita, menor taxa de juros na esquerda, ela maior taxa de juros. Esse não é o correto do espectro político, Ciro? A esquerda, ela estufa o Estado e a direita, ela tira a burocracia e tira também. O fato do Bolsonaro, você ter elogiado da sua forma a economia de como Bolsonaro tirou juros, é um acerto do governo? Ele foi bem na economia? E qual você acha que é a economia ideal do nosso país? Veja, a diferença entre esquerda e direita não está propriamente nesse critério aí. Até porque a direita brasileira foi quem criou essa hipertrofia estatal que nós temos. Só pra gente entender as coisas como elas são e não como o idealismo da propaganda faz. Por quê? Porque cada país tem sua circunstância e tem o seu jeito de organizar. Então veja, o Estado brasileiro nasce, o Estado moderno nasce ali com Getúlio Vargas, que era anticomunista. Mas entretanto criou a Vale do Rio Doce, criou o BNDES, criou a Petrobras, as estatais. Por quê? Porque o Brasil não tinha iniciativa privada relevante, a pouca que tínhamos era comprometida com o Brasil do século XIX. Mas ele era fascista. Ele tinha um viés fascista. Ele importou a carta do Lavoro. Ele teve momentos, mas é preciso que a gente se transporte lá pra data pra não fazer um julgamento errado, sob o ponto de vista social e econômico e histórico, de um momento da humanidade. Naquele momento da humanidade, a humanidade estava estressada entre o fascismo e o comunismo. E o Getúlio foi agredido violentamente pelos comunistas. E havia então ali uma inclinação. O que ele na verdade era um nacionalista e entendeu pragmaticamente que o Estado brasileiro tinha que vir pela falta de um empreendedor privado. E criou esse Estado moderno, que depois a gente precisa adaptar. Preciso só fazer a referência lá de trás. Também não é histórico que a Consolidação das Leis do Trabalho seja uma cópia ipsis liter da carta do Lavoro. Havia uma inspiração, mas é bom lembrar que o legado que nós recebemos naquela data era o escravismo. Nós estamos falando aqui da década de 30. Nós tínhamos acabado de abolir a escravidão 380 anos depois. E o mundo do trabalho era criança trabalhando, mulher grávida trabalhando, não tinha jornada de trabalho, não tinha férias, não tinha décimo terceiro salário, não tinha direito da mulher votar. E nessa época o Getúlio é um sopro muito grande de modernidade no Brasil. Claro que o tempo passa. A CLT veio com ele lá na época. Veio com ele o seguinte, qual era a coisa? Era abolir o Estado, quer dizer, transformar o Estado no monopolista dos fatores de produção, aspas, marxismo-leninismo. Ou a questão da carta do Lavoro, como uma referência que organizava os trabalhadores italianos em fatias, feixes. Então eles se estimulavam. Evidente que isso é um olhar histórico. Não dá para ser injusto historicamente, senão você não vai entender, por exemplo, as pessoas que falam de coisa de proposta para o povo. Eu falo do que me perguntarem. Eu quero falar de proposta para o povo. Mas veja, a mim me parece... Espera aí, Ciro, só um segundo que agora a gente está entrando na rede de rádio. Estamos de volta? Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Estamos com o Pânico agora entrando na rede de rádio em todo o Brasil. A gente estava no YouTube porque a gente tem um horário político e tem que respeitar esse horário. Hoje o Pânico recebendo agora, você vai acompanhar também no rádio a presença ilustre nesse programa. O papo está muito bom. Se você puder depois assistir à noite, esse programa na íntegra entra lá nas nossas plataformas digitais. Ciro Gomes. Ciro Gomes está aqui. Ciro Gomes está com a gente aqui agora no grupo de rádio. E a gente já estava no meio da... Se você quiser concluir... Não, é só isso. Porque, veja, examine o Winston Churchill. O cara é simplesmente o libertador da humanidade se nós olharmos a solidão com que ele enfrentou o nazifascismo durante anos. Depois vieram em socorro dele os norte-americanos, os soviéticos, etc. Mas antes tinham feito acordos, ou de omissão, ou de acordo mesmo com o Hitler. Porém, quando você olha o mesmo Churchill, não é? Em Galípoli, na colonização, na forma como tratou os indianos, é uma personalidade absolutamente constrangedora. E é assim o homem na história. Ele é ele e a sua circunstância. Mas tem uma coisa que eu queria entender. Mas o Churchill mexia no... Ele mexia no esgoto. Mexia. Ele mexia. Então, mas esses liberais limpinhos, eles não querem mexer no esgoto. Não entra na fossa. Não entra na fossa para limpar a fossa. Mas, Samir, só um minutinho é que ele acabou não respondendo. Depois você pode até complementar. Que é a questão da economia, que você elogiou a forma com que o governo Bolsonaro reduziu os juros e o PT era os juros muito maiores. Eu costumo balizar a minha opinião pela verdade. É verdade que, do plano real até hoje, é no governo Bolsonaro que a taxa de juros Selic mais criminosa e imoral do planeta Terra teve o seu menor pico de baixa. Nós tivemos aí alguns meses de Selic a 2%. Sabe quanto foi que a Dilma deixou? 14,25%. Porém, não se pode elogiar. Foi eu elogiar, a banqueirada caiu de pau em cima, o Bolsonaro já se rendeu, já está com a taxa de juros de novo, campeão mundial em 13. Mas teve a pandemia. Nada a ver com pandemia. Mas independência tem a pandemia. Nada a ver com pandemia. Nada a ver com guerra. Nada a ver com pandemia. Senão, vejamos. A inflação na zona do euro, meu mestre, a inflação na zona do euro é a maior dos últimos 40 anos, está passando de 10%. Taxa de juros, 2%. A inflação nos Estados Unidos é a maior dos últimos 40 anos, quase 10%. Inflação nos Estados Unidos, 2%. A inflação no Brasil, 7,5%. Não, 10%. Ah, 10%. A inflação no Brasil, 7,5% na perspectiva, taxa de juros, 13,75%. Quem está certo, europeus e norte-americanos, chineses, coreanos e japoneses ou o Brasil? O Brasil está num contexto global muito melhor que os países da Europa e que os Estados Unidos agora que estão em recessão técnica, Ciro. Isso aí é o Bolsonaro que está lhe dizendo. Não se deixe enganar. Ah, não se deixe enganar. Não é. Não é a economia. Não se deixe enganar. Desculpa. E a taxa de desemprego que caiu? Eu acabei de dizer, e eu gosto de reconhecer as coisas, não é? Lá pelas tantas, o homicídio começou a cair discretamente no Brasil. Só eu disse. Isso se deve a uma providência do governo Bolsonaro. Por quê? Porque uma obviedade que eu defendi há 10 anos, ele fez. Depois voltou atrás. Essa é a tragédia. Sabe qual era? Pegar os chefes das facções criminosas e segregar em presídios federais. E isso causou uma queda discreta na taxa de homicídio. Portanto, irmão, eu não sou pego no contrapeso porque eu sou honesto comigo mesmo e com as pessoas que me confiam em mim. O Bolsonaro está com esse papo, mas repare aqui, se você olhar, a economia brasileira está num momento pré-eleitoral completamente artificial. Com taxa de juros de 13,75, anote o que eu estou dizendo e me chama aqui de volta com as faixas de presidente da República. Agora, eu mostro para vocês que a economia brasileira vai entrar em depressão novamente. Agora, no próximo trimestre, vai entrar 2023 gelada. Por quê? Porque a taxa de juros mais alta do que a rentabilidade média dos negócios, a economia para. Eu conheço o filme, a inflação brasileira, caramba, o Bolsonaro praticou aquela mesma política de preço da Petrobras que transformou a Petrobras na maior distribuidora de dividendos e lucros do planeta Terra, uma economia atrasada, decadente, 11 anos sem crescer, a empresa que mais paga lucros e dividendos é a Petrobras. Aí ele pega, mantém essa política de preço e tira 20 bilhões de reais de impostos do tributo. Artificialmente o preço da coisa cai, ou seja, o preço administrado pelo governo artificialmente cai na véspera da eleição, aí faz um socorro emergencial sem lastro de 600 reais, promete para o povo que vai manter os 600 reais, desculpa, eu estou discutindo o futuro, e bota o orçamento com previsão de 405 reais. Sabe o que é orçamento, irmão, que está me ouvindo? É a lei que autoriza ou não autoriza você gastar. Se eu prometo para você que vou botar 600 e a minha lei que vai para o Congresso dizendo que eu só posso gastar 400, eu estou mentindo. Mas, Ciro, deixa eu fazer uma pergunta um pouco antes disso, eu não quero entrar muito na questão até econômica, não, econômica ou até mais específica, mas assim, a gente está vendo a normalização da candidatura do Lula, e isso causa espécie às pessoas, as pessoas ficam até com ojeriza da política por conta dessa normalização da candidatura do Lula. E ele veio com um discurso muito mais agressivo. Ele fala em regulação das redes sociais, ele fala até do MST de uma maneira que eu considero muito radical e arbitrária. Tem alguns pontos em comum das suas propostas com o Lula, mas eu queria saber, você não acha que ele radicalizou muito mais a esquerda? Você está se colocando como uma esquerda moderada? E até que ponto ele está querendo um regime muito autoritário? Ele até falou que ele amadureceu, não sei se você pegou esse trecho da fala dele, eu estou maduro, eu estou maduro, fazendo alusão a maduro. Aos 75 anos, não é razoável que a pessoa diga que ficou maduro. Mas você entende que ele fala de um regime autoritário fazendo alusão ao regime autoritário? Deixa eu te dizer, quando as pessoas me comparam um pouco com o Lula, eu dá vontade de me dizer me respeite. Mas não é para depreciar o Lula, não é para depreciar o Lula. É porque é o seguinte, é porque eu não tenho nada a ver com ele. Nada, nada a ver com ele, conceitualmente. O que é o Lula? O Lula é uma figura extraordinária que nasce do meio do povo, do movimento sindical, espertíssimo, um grande carisma e virou um cara, sabe, eu chamei no debate, mas assim, é um lambaceiro, é o cara encantador de serpente. O que ele fala é o que ele acha que você gosta de ouvir. O que ele diz de manhã não serve para de tarde. Isso é uma coisa grave que eu estou lhe dizendo. E a questão substantiva é o modelo. Então eu vou pegar aqui um número, que você não quer discutir, mas as pessoas que estão nos ouvindo. Isso aqui é exagero do Ciro? Não, não é exagero não. Eu fiz um levantamento, eu gosto de estudar. O professor aqui também pode me ajudar a depois checar isso com vocês. O Lula, montendo o modelo econômico que privilegia a especulação financeira, transferiu no mandarinato dele 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais de juros para meia dúzia de abastados no Brasil. E deixou o Brasil com 5 pessoas acumulando a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Porém, criou um programa social compensatório chamado Bolsa Família, que atingia 11 milhões de famílias, 11 milhões de famílias, e transferiu 332 bilhões de reais, percebe? Para os miseráveis, para os pobres. Ou seja, 4 trilhões para os ricos, 330 bilhões para os pobres. Como nunca ninguém, pelo menos empacotou bem, uma política para os pobres, o pouco que ele fez pareceu muito. E ele vive dessa memória afetiva. O Lula expandiu o crédito de 15% para 52% do PIB. Que beleza, todo mundo foi para o crédito deário, comprar seu micro-ondas, todo mundo tem essa memória afetiva. Só que, com a taxa de juros mais alta do mundo, que o Lula patrocinou, a população foi toda para inadimplência. 66 milhões. Você prometeu tirar, hein? Vou tirar, quero ver. Eu já comecei a dever agora. Mas eu quero dar mais números. Eu quero dar mais números. Eu quero dar mais números. O Lula fez muitas universidades. Muitas universidades. Embora o Brasil tenha menos da metade do que a Colômbia tem. de vaga, eu estou tomando comparações para a gente saber que a gente pode muito mais se a gente tiver um projeto como eu estou defendendo para o Brasil. Porém, o que o Lula fez mesmo foi pegar 43 bilhões, Emílio, 43 bilhões dos cofres públicos, meteu no bolso dos empresários de educação privada, com fiéis, e deixou milhões de garotos começando a vida, devendo 150, 200 mil reais, puxando os cabelos, porque não tem como pagar. Mas aí, perdoaram. Não, mas e a Abreu e Lima? Agora, agora, para você ver como é o Brasil. A Abreu e Lima custou 10 bi de dólar. Superfaturamento escandaloso. A roubalheira que o Lula promoveu na Petrobras foi orgânica. Então, a Petrobras, eu queria te perguntar uma coisa sobre... Mas, peraí, o Bolsonaro não está metendo a mão. Está metendo a mão. Ah, então eu vou dar aqui alguns números para você. Vai lá, vamos lá. Repare bem, repare bem. O Bolsonaro não está roubando, não. Não, está roubando pouco. De zero, não está roubando pouco. Então, vamos lá. Existe uma refinaria, existe uma refinaria chamada Landufo Alves, na Bahia. Bolsonaro vendeu pela metade do preço. Se alguém comprou um ativo riquíssimo pela metade do preço, alguém ganhou e alguém perdeu. Quem perdeu, o povo brasileiro... Mas isso é juízo de valor, metade do preço. Juízo de valor? Não foi você que foi analisar? Não foi uma licitação, não. Mas, peraí, foi assim. Não foi uma licitação, não foi uma escolha arbitrária de um obscuro fundo de pensão dos Emirados Árabes. É aí a roubalheira. É aí a roubalheira. O Bolsonaro pegou 3 bilhões e 700 milhões de ativos do Banco do Brasil, que tem uma subsidiária só para recuperar ativos que venceram e não foram pagos, e vendeu para o BTG, que paga pesquisas, por 300 e poucos milhões. Isso é um número. Ou é verdade ou é mentira. Ou eu sou um caluniador e eu estou falando uma denúncia concreta. O que aconteceu no Bolsonaro? Então você vai direto na justiça e faz. Só fisticou... Eu fui na justiça. Está no tribunal de contas. O Bolsonaro determinou ao comandante do exército comprar toneladas de cloroquina e eu fui olhar o preço, 700% de superfaturamento. Não, mas daí você está misturando números na época da pandemia. Não passa pano, não. Você é um jovem talentoso. Você vai ficar defendendo o indefensável. Então vamos ao passado. Imagina se eu chego aqui no pânico. Daqui a pouco você vai começar com esse papo de genocida. O ex-ministro da Fazenda, ex-governador do Estado, explicando que comprei 51 imóveis com dinheiro em espécie. Tenha paciência. Você está noutro, irmão. Saia dessa. O problema... Saia dessa. Não, não. Peraí, só um segundo. Não, não. Peraí. Eu fui chamado aqui. Só um segundo. Tem enceradeira. Só um segundo. Não, não. Não precisa de enceradeira. É que, de novo, a gente está numa situação muito estranha e aqui até... Se eu fosse você, tá? Se eu fosse um cara da esquerda experimental, candidato da esquerda experimentalista, o que eu faria? Eu bateria no Lula pra tirar voto da esquerda maluca que está votando no Lula. Sim. Porque é terrível normalizar o Lula. Mas eu não consigo entender pra que criar tanto factóide com relação ao governo Bolsonaro. Vários já foram descartados, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal de Contas, pela PGR. E essa criação de factóides só é nesse momento eleitoral. Marco, eu estou aqui na sua frente. Eu sou uma pessoa muito responsável. Se eu tiver mencionado um só factóide, eu tenho que ser desmoralizado agora. Você já fez factóide pro Samidana? Tá devendo o Fusca pra ir? Não, mas... Você já errou em número. Você já errou em número. Você é a mesma coisa. Eu tava fazendo uma denúncia de... Então, mas errar em número e pegar no momento eleitoral... Mas assim, eu vou fazer um silêncio misericordioso aqui. Se eu tiver praticado um só factóide... E repare, você que me levou a refletir sobre isso. Não, foi o Emílio que falou. Então foi o Emílio que me levou a falar sobre isso. O cara na hora... O cara tá quieto aqui. Na hora eles... E tem mais. Na hora eles falaram emílio. A Lubinó em Fortaleza foi vendida subfaturada escandalosamente pela metade do preço. Isso aqui é verdade. Eu desculpa. Eu não sei se o Bolsonaro sabe disso e tá levando algum. Isso eu não posso afirmar. Mas que o governo dele é organicamente corrupto, por favor, não duvide. Não duvide disso. Mas vamos lá. Vamos colocar a bola no... Eu queria levantar alguns pontos. Puta, ela vem ali com os números, hein? Agora vai começar. Agora eu vou ficar quietinho. Só pegar a caneta agora. Não, não, não. Tô aqui comigo. São duas coisas que eu queria falar primeiro. O senhor tá conversando com ele sobre educação. É muito legal conversar com o Ciro. A primeira coisa é sobre a taxa de juros. No início do plano real, aquela época que você... Mais alta da história. Era mais alta da história. Foi mais de 40%. Me pergunte por quê. Não, mas foi. São fatos. Depois você pode responder e explicar por quê. Deixa eu só acabar a pergunta. Aí tem um... Uma das suas plataformas é a lei anti-ganância, que é baseada lá no Reino Unido de 2015 e o payday long. Taxa aos ricos. Só que tem um problema no... Lá. Tem um estudo que até depois eu te passar, que é de Oxford, que fala que essa lei lá, primeiro, eles tiveram que diminuir muito o tamanho dos empréstimos, segundo, que tá deixando mais gente endividada e tem algumas anomalias. Mas, voltando. Pelo que eu entendi, a taxa do Reino Unido é 1,75% ao ano e aqui é 13,75% ao ano. E a sua... Ao mês? No crédito pessoal? Não, não. Tô falando do Selic. Tô falando do Selic. A 13, a base. A base. 13,75 contra o 75. O que vale dizer também o seguinte. Você tá limitando... A lei anti-ganância, pelo que eu entendi, você tá limitando a pessoa ficar devendo até dobrar e aí paralisa. Então, se eu pegar R$100,00 emprestados, vai lá um juro, chegou a R$200,00, congela. Congela. E a pessoa pra quitar. A gente tem que lembrar aqui no Brasil duas coisas. No fim de 2019, o Conselho Monetário Nacional fez uma lei de 8% ao mês, limitando cheque especial. O que aconteceu com essa linha de crédito? Diminuiu. Os bancos falaram assim, não, pra mim eu não toco. Porque, claro, e eu não vou discutir, você tem toda a razão, a margem bancária é enorme no Brasil. Eu não vou discutir isso. Mas parte disso é inadimplência, parte disso é um sistema tributário ruim e parte disso talvez seja até ineficiência de não saber dar crédito pra quem... A lobby também, né? A lobby e o lucro dos bancos. Eu não tô fazendo isso. Desde os militares, cara, quanto for lá... Ele tá falando de tomar dívida e não pagar. A questão é, vamos baixar o spread. Eu tenho dúvidas se vai baixar na porrada com essa lei ou se a gente abre o mercado. As fintechs, por exemplo, não conseguiriam captar dinheiro a 13, a 1375. Então você tem um problema de risco. E o remédio pra inflação é taxa de juros no mundo inteiro. Então como que você pretende baixar a taxa sem estourar a inflação e também falar da lei anti-ganância? A resposta tem a ver com a memória histórica. Qual é? Nós, pra fazermos o real com um país absolutamente liquidado, nós fizemos uma coisa extremamente honesta, mas absolutamente artificial. A mais grave delas, levantamos a taxa de juros pra estratosfera. Tô falando nós, ó. Passou de qual é? Foi o que aconteceu. Então botamos a taxa de juros lá em cima. A mais alta da história. Pra quê? Primeiro, atrair dólar do estrangeiro, porque o país tinha saído da moratória do FUNAR, não tinha dólar e nós íamos anunciar uma nova moeda que podia ser trocada ao par com o dólar. Pra gente não ser um blefe, a gente tinha que ter dólar pra trocar. Então, pusemos a taxa de juros lá em cima pra atrair dólares, pra ter reserva e dizer, tá aqui o dólar ouvindo a conversa pra trocar pra quem duvidar que a nova moeda vai nascer sadia. Segundo, nós queríamos prevenir a explosão de demanda, que tinha destruído o Cruzado, que tinha destruído o Brescia, que tinha destruído o plano Brássico, não sei o que, plano todos lá. Como? Com juros altos dissuadindo o crediário, que no Brasil, eu aprendi depois, não funciona. Por quê? Porque a prestação não interessa pro povo quanto é que vai custar. Desde que a prestação acaba no bolso, então, aquilo que nos manuais de Chicago funciona, aqui não funciona. Mas naquela data, a gente vai encarecer o crédito pra não deixar a turma explodir a demanda no curto prazo, porque vai todo mundo pro consumo, a produção não dá, ágil, fila, desabastecimento, reindexação, acaba os planos todos. E terceiro, e chave de compreensão da distorção que nós estamos vivendo hoje. Nós íamos acabar com a receita inflacionária que fazia a fortuna do sistema financeiro. Ganhava-se dinheiro com o sofrimento do povo, lá como hoje, como o overnight. Então, o que é que nós íamos fazer? Nós vamos dar juros pra substituir nos bancos a rentabilidade inflacionária, porque nós íamos acabar brutamente. Pra quê? Pra fazer uma transição de seis meses, sem saber que tipo de impacto nós teríamos na destruição do sistema financeiro brasileiro. Eu tava lá no debate. O que aconteceu? Funcionou espetacularmente. Só que o Fernando Henrique ficou tão popular, que aquilo que era uma coisa séria pra durar seis meses, virou tese central da reeleição. E nós viciamos a sociedade brasileira em lucro. Agora vamos resolver o problema em lucro, não, em juros. Agora vamos resolver o problema hoje. Primeiro, entender a inflação brasileira, que é basicamente dois terços, preços administrados pelo governo, que são insensíveis à taxa de juros. Daí a gasolina. O governo baixa na marra a gasolina, a inflação deflaciona. Por quê? Porque isso é um preço administrado pelo governo. Mas abaixou o imposto, né? A gasolina, a Petrobras segue em mercado internacional. Perfeitamente. Mas tirou 20 bilhões da saúde, da educação, da segurança pública, em estados que estão quebrados, e a gente vai ver o preço daqui pra lá. Em economia, irmão, você sabe, cuspiu pra cima, cai na testa. Isso é um... Isso é uma boa. Bonito. Eu falo isso pra mim. Cuspiu pra cima, cai na testa. Terminou de uma coisa. Então o custo tá fazendo a curva pra cair. Agora deixa eu só terminar. O outro terço da inflação é esse que tá aí. qual seja, alimentos. Por que que os alimentos explodiram de preço? Por causa da demanda estrangeira. Sim, preço internacional. Ora, qual é o efeito da taxa de juros doméstica do Brasil sobre um preço da soja que subiu porque a China entrou bombando? Não, o alimento é quase inelástico. É inelástico, não. O Brasil tem comida. O que nós precisamos fazer, já fizemos, e o meu projeto prevê, é uma política de abastecimento de preços que é capitalista. Você, anticiclicamente, compra do produtor pra protegê-lo na hora da safra, em que ele tá na mão do atravessador, estoca e desolve esse estoque. Você quer fazer uma estatal pra ficar comprando? É isso ou não? Assim como os americanos fazem. Exatamente, estatal. Você tá louco. Mais uma estatal pra gente ficar colocando cargo público? Não, esse estatal já existe. Chama-se Brazen. Conab. Ela já existe. Apenas tá fracassando. Porra, Conab, bicho. Mas ele não pode falar sério agora. Pois é, bicho. Se você não fizer isso, o povo brasileiro vai passar fome na conta de 33 milhões de pessoas ou 125 milhões não fazem as três refeições por dia. E eu tô do lado, é desse povo. Ah, peraí, quantos milhões não fazem... Ô Ciro, peraí, eu vou mudar de acordo. Não, eu vou dizer número. Não, é de economia muito chata. Instituição pra você pesquisar, pesquisa aí. Pensam. Google. Pensam é o nome da instituição respeitada mundialmente. Cara, não é respeitada. 33 milhões passam fome. Não. E 125 milhões não fazem as três refeições diárias. Não, não, não. A definição de passar fome é não fazer uma refeição no dia inteiro. Isso é o que o Bolsonaro diz. Não, não, não. Essa é a definição de passar fome. Não, isso não é a Pensam. Uma instituição mundialmente respeitada diz. É, é junto com o Oxfam. É o pessoalzinho da esquerda que ela faz a pegar o tema. Mas você não falou da lei de... Piperna. Eu estava indo pra lá, quando fui, você vai pegar aqui no WhatsApp. Aí, ó. Leia de ganância. Deixa eu falar uma coisa. É que tem 20 milhões que ele quer taxar do Sami. Deixa eu te falar. Chato. 58 mil. Professor tributarista. Tá certo. Economista. Vai ficar chato. É a conta do Einstein. Eu quero saber o sim. Mas repare, veja bem. Presta atenção. Pera aí, pera lá. Repare bem. Foca na economia. Foca na economia. Repare bem. Eu estou de acordo. Foca na economia. É o que interessa. É isso aí. Não, mas se for por economia, o Bolsonaro está eleito. Sim. Que está bem a economia. A economia é o melhor. Vamos ser honestos. Isso é melhor. Está bem. Está bem. Deixa eu explicar o... Sim, querido. Está bem. Está bem. Está bem a economia. Está bem. Está voando. Deixa eu explicar. Paulo Guedes acertou. Está certo, Paulo Guedes acertou. Meu Deus do céu. Deixa eu falar sério. O que eu quero saber de você é o seguinte. Os juízes estão mandando pra caramba. Pegaram os empresários. Pegaram todo mundo. Pegaram os empresários. Entraram no WhatsApp da turma. Está certo. Estão se metendo em orçamento. Da enfermagem, o cara foi lá e... Foi lá e... Eu até sou contra subir o piso, mas o cara não pode... Deixa eu falar uma coisa pra você. Isso aí não é um perigo. É um grave perigo. O Brasil está vivendo já há alguns anos, há muitos anos, a propósito, desde o lulopetismo pra cá, uma gravíssima desfuncionalidade institucional. Muito grave. Sabe, eu em 18, eu disse, acho que é aqui no pânico, que a minha pretensão, uma vez presidente, era voltar cada poder pra sua caixinha. Nossa, era o tempo do Lava Jato, ninguém queria saber de direito, era todo mundo ali com sangue na boca pra fazer. E eu dizendo, estão produzindo nulidade, estão produzindo impunidade, porque essa coisa de ser severo, não é assim que se faz, gravatinha borboleta, entrevista toda hora, não deu outra. Você está falando do Sérgio Moro, né? Estou falando... É, exatamente. Ele está falando da mídia em cima. Que dava muita moral pro Lava Jato. Foi tudo. Foi a mídia. Foi tudo. Foi a mídia. Mas é compreensível. Quem respeita o povo, quem respeita o povo como eu, sabe que é o nosso povo não aguenta mais a impunidade do seu prêmio da ladroeira. Então é justo. O que não é razoável que a gente que tem responsabilidade, digo, meu irmão, olha, não é assim. Então repare, eu quero renovar compromisso. Eu, uma vez na presidência, vou restaurar a autoridade do chefe de Estado, que é o presidente da República, que hoje está desmoralizado. Vamos entender por quê. Por quê? Sabe por quê? Porque o Lula tinha filho ladrão. O Bolsonaro tem filho respondendo por coisas de corrupção. E aí o cara fica na mão do Supremo. Então não tem moral. O Lula... A Dilma nomeou o Lula pra ministro, pra tirar o Lula da... Mas o Senado é inteiro também, né? Senado é todinho. Mas aí, de novo, um terço do Senado está devendo contas na justiça. Tudo na mão dos ministros supremos. O que o senhor faria? Eu não tenho filho ladrão. Então, mas o que o senhor faria de fato pra... Nenhuma chance de um ministro supremo determinar que eu não nomeie um ministro. Porque a Constituição me garante a faculdade do chefe de Estado de nomear o meu ministro. Então você rompe com o Supremo. Só que eu nem... Não, eu vou romper nada. Eu sou professor de Direito. Mas e se eles avançarem o farol, o que você faz? Bom, se eles avançarem o farol, eu não cumpro. Então, você rompe com o Supremo? Não, eu não rompo, não. Eu mando uma carta explicando que, em obediência ao juramento constitucional que eu fiz, aquele ato é ilegal. E eu peço que eles, dando a última palavra, julguem se aquilo é ou não um recurso correto meu. Porque, repare, nós precisamos entender uma coisa. Trágico que seja, pra um democrata visceral como eu, quem dá a última palavra é o judiciário. Você gosta, você não gosta, mas acata, fim de papo. Porém, se eu tenho autoridade moral, eu não vou fazer desvio de finalidade. Sabe o Bolsonaro trocar o chefe da Polícia Federal pra garantir impunidade de filho? Isso daí é factóide de novo, né? Ah, não, ele não fez isso. Você sabe disso. Ei, pera um pouquinho. A ação que ele fez fui eu. A ação que interpretou a ação no Supremo fui eu. Eu, Ciro Gomes, como fui eu que impetrei a ação, que salvou milhões de vidas no Brasil, porque, garantindo a ordem do SUS, eu pedi ao ministro Lewandowski, que deu a liminar, garantindo que os estados e municípios podiam e deviam também atuar, sem desmerecer a funcionalidade da União, no enfrentamento da pandemia. Ai, do Brasil, se não tivesse isso. Então, o judiciário é a última palavra no Estado de direito democrático. Respeitar, acatar e obedecer. Gostar é outro assunto. Mas você não acha que vocês incentivaram essa postura ativista do Supremo Tribunal Federal por meio de ações no controle concentrado? Eu não gosto da hiperpolitização da política, da hiperjudicialização da política. Mas o PDT, junto com o Rede, junto com os partidos de oposição, fazem isso? Irmão, se o presidente da República... Vou te dar outro número, pra gente não ficar com ideologia. Isso não é ideologia. Sabe por que o Lula reina? Por conta desse critério. Ao invés da gente ajuizar as coisas com inteligência, a gente fica passando pano pro nosso corrupto de estimação e deixa o corrupto adversário livre da mesma coisa. A gente denuncia o machismo do Bolsonaro e passa pano pro machismo do Lula. Ou as coisas têm correção, têm equilíbrio, têm valor por si mesmo. Deixa eu te dar um número pra você refletir. O Brasil tem 3%, Marco, da população mundial. E no Brasil morreram 11% das pessoas que morreram no mundo. Qual é a explicação? Não, mas não morreu. Morreu? Agora, é mentira ou é verdade? Eu dou o queixo pra bater. Eu estou dizendo... Eu estou dizendo aqui no pânico... Eu estou dizendo aqui no pânico... Eu estou dizendo aqui no pânico... Eu estou dizendo aqui no pânico que o Brasil tem 3% da população do mundo... Cheque, precheca. E aqui morreram 11% das pessoas que morreram no planeta Terra. Números redondos. Pode ser. Peraí, deixa eu só. Pesquisa aí, vamos no Google. Vamos lá, repare bem. Repare bem, vamos no Google. Eu preciso fazer um break agora que a gente vai entrar? Não, eu sei. Nós vamos pra TV. Nós vamos pra TV. Agora, é isso? Ainda dá tempo. Muito tempo. Nós estamos crescendo a atenção do povo, as atenções das pessoas. Por quê? É só a gente parar e pensar um pouco. Se amanhã um desses dois, da dita polarização, se elege, fica tudo como tá. Por quê? Vamos lá. Câmara flutuante, supermário, meta de inflação. Qual é a política do Bolsonaro? Esta. Qual é a do Lula? Essa. Qual é a do Fernando Henrique? Essa. A da Dilma? Essa. Percebe? Então, é a mesma política econômica. São pessoas diferentes? Claro que são. Aí, qual é o modelo de governança política? Sabe dizer pro povo brasileiro que só tem um jeito. É governar transformando a presença da República no esconderejo de bandido. Percebe? Aí, José, não tem corrupção? Pelo amor de Deus. Mas é o sistema, né? Não, mas o sistema tem que ser mudado. Tem que ser mudado porque, vou dizer de novo, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Michel Temer e colo ou caçado ou preso. Esse é o sistema. Não é possível que a gente não entenda que por esse caminho vão repetir ou vai ser preso ou vai ser caçado o próximo de novo. Por quê? A ciência da insanidade, o Einstein dizia, é repetir as mesmas coisas para resultado diferente. Mas mudou, né? A política econômica mudou profundamente. Mudou, foram feitas reformas que vão ter feito, inclusive, a médio e longo prazo. Marco, desculpa, tô falando de coisa prática. Câmbio flutuante para a primeira meta de inflação. Esse é o modelo econômico. Você não quer o câmbio flutuante? É o igual... Não, não. O câmbio flutuante, meta de inflação e coisas são métodos de perseguir valores corretos. Mas esse método condenou o Brasil há 11 anos sem crescer. Não, não, mas é isso que eu tô falando. As reformas econômicas que o Ministério da Economia conduziu foram, inclusive, bem sucedidas. O Paulo Guedes não sabe nem onde fica o Brasil. Ah, o Paulo Guedes é bom, pô. Ah, mas eu vou dizer. É muito bom. Tá ouvindo a gente. É muito bom. O Paulo Guedes, que eu conheço há 20 anos e mando de volta um abraço pra ele, não tem a menor noção do que é o Brasil. Nenhuma noção. O Paulo Guedes guarda a fortuna dele no paraíso fiscal. Vê se no governo meu, o ministro da Fazenda encarregado de fiscalizar o imposto, encarregado de fiscalizar a taxa de juros, encarregado de fiscalizar a taxa de câmbio, guardo dele protegido pra fora. Assim como o Lula. Mas qualquer um aqui... Assim como o Lula, o Meirelles também guardava o dele no estrangeiro. Qualquer pessoa da mesa pode fazer isso. Isso daí é planejamento tributário. Qualquer pessoa pode fazer. Você é professor de tributário. Eu não preciso ter meu dinheiro no Brasil. Existe um negócio chamado decência. Qual que é o problema? Não tem nada de lícito nisso. Não, não tô falando de lícito. Planejamento tributário é lícito. Não, não tô falando de lícito tudo. A questão é saber o seguinte. Porque senão dá a entender pra agência que ele não paga imposto. Exato. Qual o país sério do planeta Terra, a autoridade encarregada de cobrar imposto, de vigiar a taxa de câmbio e de promover a taxa de juros, guardo dele no estrangeiro. O nome disso é ética. Não, não tem nada de ético. Tá a ver com segurança. Pois ali eu considero uma imoralidade. O Lula e a Dilma entram. Veja bem, você acha que é decente você entregar 19 bilhões dos 25 bilhões que remanescem de investimento pro orçamento secreto, roubarem 40% de tudo? Isso tá acontecendo no Brasil.